Fala, oi pessoal! Pera aí, deixa a mamãe amarrar. Vem cá. Olha ali você! Que cucurucu mais feio! Oi pessoal! Tudo bom? Nós vamos responder algumas perguntas de vocês, que vocês fizeram tanto lá no Instagram como aqui. A gente juntou e vamos responder. Enquanto eu fico brincando aqui sozinha, a mamãe vai gravar. Tá bom, meu neném? Ixi, vamos trocar essa fralda que tá de xixi. É, pera aí, fala. Pera aí, pessoal, que eu vou trocar a minha fralda. Pronto, gente, já troquei ela. Tava toda mejada. Até vazou no macacão. Mas bom, selecionei algumas perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, coloquem aqui, que aí eu faço um outro vídeo respondendo, tá? Tudo sobre a nossa mudança pra Bahia. Então vamos lá. Eu sei que tem gente que perdeu, tem gente que não entendeu nada. Fala, mini, como assim? Tô sem entender, fiquei alguns dias sem acessar aqui. Então vamos lá. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo. Ou aqui em cima no card pra você poder assistir. Mas eu anunciei que nós vamos nos mudar. Estamos indo pra Bahia. Tivemos uma proposta de trabalho. E nós decidimos aceitar essa proposta, abraçar e ir de mudança pra Bahia. A cidade que nós vamos ficar é Feira de Santana. Fala, troquei de roupa, pessoal. É Feira de Santana. Fica mais ou menos uma hora e meia de Salvador. E não tem praia, gente, lá. Mas as praias são em volta, então nada nos impede da gente ir nos finais de semana pra praia, né? De Salvador fica uma hora e meia. E aí, então, pode ser que vai ter vídeos aqui da gente ir no conhecer as praias da Bahia. Bom, que lugar de Feira? Eu não vou falar o bairro nem nada, porque, né, gente, nem aqui em São Paulo. Eu nunca falei exatamente onde eu morava. Por segurança, gente, aqui é aberto, né? Então qualquer pessoa pode assistir, não estou falando vocês, né? Falando outras pessoas que não acompanham, enfim. Mas eu vou morar em Feira de Santana, gente. Então se você é de Feira, você vai acabar me encontrando no mercado, na farmácia, andando por aí no shopping, enfim. Então nós vamos nos encontrar. E o apartamento de Jundiaí, Raminio, o que vocês vão fazer? O apartamento não é nosso, gente. O apartamento era alugado. Eu nunca falei que o apartamento é nosso. Se tiver vídeo aqui falando que o apartamento é meu, menina, eu saio desse canal agora. Porque eu nunca falei que o apartamento era meu. Sempre falei que ele era alugado, até o vídeo do tour do apartamento, que eu vou deixar aqui embaixo também. Eu falo, né, que o apartamento é... Nós encontramos esse apartamento e eu falo que ele é alugado, gente. Nunca falei que o apartamento era meu, não. Então nós já pintamos, já postei vídeo aqui mostrando que teve o pintor, que arrumou tudo certinho. E nós já entregamos o apartamento, você vai deixar seus pais? Como assim, menina? Eu recebi um monte de gente assim, fazendo os comentários. O que você quer? Você quer aparecer. Você quer aparecer. Gente, quando eu resolvi casar, né, eu resolvi sair da casa dos meus pais, né. É o que eu falei pra vocês. É difícil de cortar o cordão milical, pelo fato de eu estar sempre junto dos meus pais, né. Por mais que eu estava morando no interior, mas eu estava sempre aqui. E agora eu indo pra Bahia é um pouco mais distante, né. Então vai ser mais difícil. Mas, como eu falei pra vocês no vídeo, naquele vídeo, né, onde eu anunciei que eu ia me mudar, né. Eu tive que tomar uma decisão. Nem tudo a gente vai ter tudo que a gente quer. É impossível a gente ter tudo. E eu estou indo buscar realizar os meus sonhos, os sonhos do meu marido. E que, consequentemente, assim que fala, isso pode chegar nos meus pais. Eu posso bater nos meus pais e quem sabe mais à frente eles podem ir morar na Bahia. É o sonho deles agora? É e não é. Pelo meu pai eles iriam, mas a minha mãe no momento não pode. Ela ainda não é aposentada, ela ainda trabalha. Então ainda não é possível. Mas a gente não sabe os planos do Senhor, né. Pode ser que amanhã o Senhor fale assim, vocês estão indo também pra Bahia. E aí tá tudo certo. Então, assim, eu tô indo realizar os sonhos da minha família. E que pode chegar nos meus pais também, né. E eu me casei. Criei uma... Criei uma família. E eu preciso também pensar nela. Eu acho que ela tá com um sonho. Vamos pegar essa chupeta? Pera aí, pessoal. Pera aí. Vamos tomar um leitinho. Bom, é leitinho. Tô aqui dando. E então é isso, gente. Estou indo e sim, vou ficar longe dos meus pais. Justo agora que a Miley nasceu. Justo agora que eu tenho um sobrinho. Mas, gente, nem tudo, né. Vai estar sempre perfeito do jeito que a gente quer, né. É como eu disse pra vocês. Eu tenho sentido paz. As coisas têm dado certo. Minha mãe sempre me disse que quando as coisas dão certo, tudo flui. É porque dá vontade do Senhor e Ele está nos guiando. Então, nós estamos indo justamente nesse momento. Não é o que eu queria, né. Eu queria que meus pais aproveitassem mais a mamá. Mas são os planos do Senhor e tá tudo bem, gente. Ele cuida do nosso dia do amanhã. Seus pais também vão morar lá também. Então, já responde também aí, né. Que por enquanto não. Mas eles vão lá me visitar. A pergunta que eu mais recebi. Gente do céu. A casa é alugada ou própria? Eu recebi até e-mail. Me falaram. Falaram, Minny, você recebeu o e-mail perguntando se a casa é alugada ou própria. Gente, eu falei, sério? Pois é. Mandaram mensagem pra minha mãe. E a resposta é, sim, a casa é própria, gente. A casa é nossa, tá. Ela está em reforma porque ela está inacabada. Falta bastante coisa ainda pra ela terminar. Mas ela é nossa. É dentro de um condomínio. É uma casa com três quartos. Tem sala, cozinha, sala de jantar. Tem banheiro. Ela tem um corredor. Ela não tem quintal. Mas é dentro de um condomínio. Então, isso nos dá uma segurança, né. Principalmente pra um lugar onde a gente não conhece. E o Roberto está lá porque ele também está acompanhando a obra, né. E por isso que eu estou aqui. Então, respondendo aí. E tirando a curiosidade de muitos. A casa é própria, tá. E sim, eu vou mostrar pra vocês depois, tá. O Roberto vai fazer um mini tour lá. Do jeito que ela está agora. E depois ele vai gravando pra mim. Diário da obra, das coisas. Cada vez que ele vai lá visitando, né. Tendo o progresso do pedreiro. Como está o coração? O coração está daquele jeito, gente. Estou muito feliz. Muito animada por essa nova vida, né. Eu gosto dessas coisas. Novidades e tal. Mas tem a questão dos meus pais. De ficar longe deles. E isso é o que me abala mais. Mas eu tenho apegado, né. No que me traz esperança, sabe. Estou indo pra lá. Pra buscar algo melhor. E com fé em Deus. Eu posso atingir isso. Né. Nos meus pais. Não sei. Enfim, gente. A gente tem que pensar sempre positivo, né. Ficou cara a mudança. Gente, não é barato fazer essas mudanças. Não é barato mesmo. Nós fechamos com o pessoal que já tinha feito a nossa mudança pra Jundiaí. E eles deram um desconto pra gente. Bem legal. Mas não é barato, gente. É algo caro mesmo. Mas valia mais a pena a gente levar as coisas. Do que a gente comprar tudo novo na Bahia. Então por isso que a gente levou. A sua sogra também vai? De momento não. Minha sogra, né. Tem a casa dela aqui. Ela tem mais netos aqui também. Então de início não. Mas se for da vontade dela futuramente dela ir. Não tem nada que impeça dela ir morar lá na Bahia junto com a gente, né. Então primeiro deixa a gente ir arrumando as coisas. E quando ela tiver vontade dela se mudar, ela pode ir. Ela tem parentes lá também. Mas de momento também não. Ela também não vai. Onde ficou só mudança na Bahia? Minha mudança ficou onde o Roberto está hospedado. Que é num apartamento. Mas esse apartamento está vazio. Só tem praticamente a cama lá. Que o Roberto só chega à noite pra dormir. Então a mudança ficou lá. Ele está num apartamento que não tem nada. Então por isso que eu nem fui pra lá. E o cofre? Como é que o cofre vai? O cofre vai comigo. O coelho. Olha o morango que você gosta. Olha o rato. Esse é o rato, não é de coelho. O cofre vai comigo de avião. A gente já está entrando em contato com o pessoal lá. Da companhia aérea. Para saber como é que é. O que precisa levar. Levar ele de carro era muito cansativo. Porque ia ter que ficar parando de pouco em pouco pra ele. E o cofre é um cachorro que ele não vai deitado. Sabe? Ele vai em pé querendo olhar tudo lá fora. Então ia ser muito cansativo pra ele. E além do risco também. A gente tem risco também de avião. Eu sei que teve gente falando. Ai, Minnie, cuidado. Eu sei, gente. Do mesmo jeito que já teve acidente de carro. Que a gente escuta por aí, né? Mas é um risco. Tanto a gente indo de carro. Como a gente indo de companhia aérea. Então é um risco que a gente vai ter que tomar. Mas em nome de Deus vai dar tudo certo. Foi fácil de tomar essa decisão? Claro que não, gente. Nenhuma decisão é fácil de tomar, né? Mas é necessária, né? E eu volto a dizer. Quando a gente sente paz. Tudo fica mais tranquilo, né? E quando Deus está na frente. Então, menina do céu. Aí a gente só vai, entendeu? Então, assim, não foi fácil. Eu chorei durante uns 15 dias. Mas depois eu, né? Me coloquei no eixo. Pensei. Refleti. E Deus me trouxe paz no meu coração. E falou, vai. E a gente está indo. Quando você vai para a Bahia? Ainda não sei. A obra vai demorar um pouquinho. Mais ou menos um mês. Um mês e alguns dias. Então eu vou esperar. Porque não tem como eu ir para lá, né? Um que o apartamento está vazio. Não tem nada das coisas. E outra que logo, logo tem algumas coisas para a gente resolver aqui. Tem o aniversário da Maere que eu preciso resolver. Então a gente vai precisar ficar aqui para resolver essas coisas antes de ir embora. Mas eu não vejo a hora de ir logo para juntar minha família tudo de vez, né? E se eu tenho parente lá? Tenho, gente. Tenho parente em Filipe Santana. Tenho parente em Jequié. Em Itajuru. E Piauí. Ou Piauí. E tem um monte de parênteses. Um monte de lugar. Pronto. Fala. E é isso, pessoal. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Porque esse bebê quer dormir. E a mamãe vai fazer ele dormir. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembre de curtir. Me falem o que vocês estão achando da nova editora. Que ela está arrasando. Que Deus te abençoe grandemente. Vou trazer mais vídeos para vocês. Conforme vai dando. Porque é assim. Então, tenham paciência comigo. Manda beijo para o pessoal. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal.